Eu acho completamente desgastante e desnecessário para o governador, porque não acredito que não tenha o mínimo de recurso para pagar o funcionário público e porque só o professor e o militar ficaram nesta penúria, nesta pendência. Se o executivo e o judiciário recebeu normalmente o seu salário, não é um deboche a nossa categoria, não é um descaso ao serviço do professor e do militar? Segurança e educação não é um serviço básico? Esses deveriam ser pagos e melhores pagos, acredito, e não serem destratados como foram. Eu acho que é muito vergonhoso para quem trabalha isso aí, para chegar no dia de receber o salário e não ter. Está muito ruim o motivo de eles não terem o salário deles. Precisa de segurança não tem porque eles não estão recebendo o salário deles. As crianças também, muitos dias, vão para o colégio e voltam para casa, motivo da greve. Os professores não recebem, também têm o direito deles. Isso também é o que eu acho, no meu caso. Isso é muito ruim, porque aí não tem professor, não tem policial, não tem... a gente não tem segurança nenhuma, porque está cada vez pior, muitos ladrões aí, aí sem policial, o que vai ser da gente? As escolas também, aí como é que as crianças vão ficar sem... sem aula, o que vai ser da gente? E aí